Kiko Estudio Records NK Agora eles vão dizer que um gajo é sortudo D-Sanx Pro One Canuca chegou Ela já me agarrou Lábis carnudos Ela já me chupou Rabo pro alto Ela grama do flow Ela diz que eu não presto Mas sabe que eu sou bom Que nunca encosta, agora pega Falamos tudo, ela encosta Eu sou sortudo, ela desmonta Eu digo calma, a noite longa Ela sorri, diz que não prolonga Ela chupa a bulha tipo uma bitonga Diz que me ama, que eu sou minha Eu sou o rei e ela rainha Compreendeste o que fizeste Sem mais demorra, tira a veste Mente poluída, não entendeste Sorridente, diz que sou o tal Sinto algo em corpo, um vendaval Ela geme toda tipo instrumental Campainha toca, ela é outra tal Eu sou sortudo Hoje é meu dia de sorte Hoje é meu dia de sorte Eu sou sortudo Os teres vão me envijar Os teres vão me envijar Eu sou sortudo Isto parece ser um sonho Canuca Isso tudo real, mano A outra chegou Ela já se intrigou Saímos um coche Ela já me marcou Reparo no chete Eu acordo o batom Ela grita tão alto Eu aumento o som Ela viaja, diz que estou na lua A bacaninha, mas é toda tua Fica tranquila, ela sobe e desce Ela é safada, ela já ramege Depois desculpa, grita mais presente Fica tranquila, ela estou ausente Me deito nela, dizes o que sente Risadas lindas, eu não estou contente Traseiro lindo e eu estou a babar Curto o jeito dela e eu estou a gostar Mesmo presente e eu já a esqueço Fico no colo, isso é um começo Foi exagero, isso é imenso Batala longa, eu já adormeço Eu sou sortudo Hoje é meu dia de sorte Hoje é meu dia de sorte Eu sou sortudo Os eras só vão me beijar Os eras só vão me beijar Eu sou sortudo E aí, baby, que tal? Sem palavras que nunca Ou queres mais uma doce? Tu sabes que depende de ti, né? Purchase your tricks Às vezes na vida nos acontecem coisas inéditas E hoje é o meu dia de sorte